Bom dia a todos, senhor presidente, demais colegas vereadores, amigo Pacheco, a todos que estão aqui presentes. Quero estender também o meu bom dia aqui ao amigo Zé Roberto, a todas as comunidades, mandar um abraço aqui a todos os amigos de Caldeirão que estão na escuta, a amiga Conceição, Juarez, o amigo Gabriel, toda a família de Otina que está na escuta, também a comunidade de Nova Aparecida, Arroz, São Bernardo, Lagoa da Fonte, Lagoa do Barro, Livramento. E quero aqui agradecer a Deus por mais um dia de vida, um dia de trabalho, e pedir a Deus também força e cura para esses amigos que se encontram hoje internados por conta da Covid, e só Deus pode estar dando esse alívio a cada um desses amigos. Mandar um abraço também ao amigo Zé de Carmosa, de Malhada, os amigos de Malhada, que se recuperou também da Covid, graças a Deus. Quero falar aqui da fala dos colegas das estradas, vem sendo feito o reparo nas estradas, o município é grande, ainda tem muitas estradas ainda, que falta fazer o reparo, o cascalhamento, mas quero pedir aos colegas paciência, que vai chegar em todas as comunidades. Aqui na fala do colega Tom, ele disse que o vereador é um para-choque do município, realmente, colega, nós vereadores é quem toma a primeira pancada em todas as cobranças. E esse é o nosso trabalho, estamos aí para poder receber essas demandas e levar ao secretário, ao prefeito, a todos que podem estar resolvendo. Como disse uma amiga outro dia comigo, falou, Tom, e você, eu vejo o seu empenho, mas você é tão esforçado, mas às vezes você não consegue resolver tudo, você é ser humano, se furar, sai sangue. E eu fui analisar a fala dela e é verdade, às vezes, todos nós aqui tenta fazer o melhor, mas não está no alcance da gente para resolver todos esses problemas. E mesmo assim, eu digo secretário, secretário também, eu vejo o esforço de todos, e é ser humano também, se furar, sai sangue igual a qualquer uma outra pessoa. Mas é assim mesmo, a gente não consegue atender todas as demandas no mesmo tempo, mas aos poucos vamos fazendo. Aqui na fala do colegazinho, né, sobre a água aqui do salão, é louvável aqui, morador de salão ali, amiga Terezinha, amigo Bento, sua irmã, a irmã do amigo Bento, Maria, amiga Zacarias, aquele povo ali também necessita de água, né. E vamos estar vendo a melhor forma para estar atendendo àqueles moradores. Aqui eu vejo os colegas também, falando das cobranças aqui de pavimentação de rua, muitas ruas já foram publicadas no diário oficial, né, estamos só aguardando ser feita as obras, e com fé em Deus, aos poucos, vamos chegar lá. Também na fala do amigozinho, a demanda de água, meu colega, no nosso município, nas nossas comunidades rurais, de agora para frente, não vai ser fácil. Eu vejo e recebo também vários pedidos de água, né, e aos poucos a gente vai atendendo os amigos, mas não é o suficiente para atender todos. E esse é o momento da gente estar cobrando, dos nossos deputados, dos governos, né, de quem pode estar nos ajudando. Esse é o momento de soltar emenda. Você dá uma paz, né, colega? Sim. Senhor, quero parabenizar a Vossa Excelência, vereador Tonho, e também eu pedi uma paz, não deu tempo, para dar a parabenização do vereadorzinho, e eu acho que nós aqui, todos vereadores dessa casa, vereador Lira, Carlos, nós temos que aprofundar esse debate, em barragem, igualzinho falou. Nós temos que aprofundar, vereador Tonho, é de grande importância. O presidente da Câmara aqui deveria dar mais meia hora para cada um nós aprofundar, e nós unir as forças. Porque, meu amigo Pacheco, por Sartesiana, é emergencial. É igualzinho falou. O exército não está colocando água, ninguém quer colocar mais o preço, ninguém quer, e é preocupante. É preocupante, então, que acho que nós, todos vereadores, aqui, João do Rolo, tem que fazer um pronunciamento baseado nesse fundamento que Zinho e Tonho estão falando. É barragem, sabe por quê? Que é a barragem, além que junta água, eu vou falar aqui, a barragem da Lagoa Grande, Zinho, a gente conseguiu botar 80 horas, tem 8 anos que nunca secou. É, mas, é igual você está falando, colega, dá um dião, faz a força, e a gente vai estar lutando, empenhando todos juntos, porque aqui, é igual o colega falou, aqui não tem oposição, nem situação, para lutar para o bem de todos. Obrigado, tenha todos um bom dia. Obrigado. Obrigado.